No ano passado, em cada 100 mil nascimentos no Brasil, 69 mães morreram por complicações na gestação ou no parto. Os números são da Organização Mundial da Saúde. Em caso de morte da mãe, quem assume a criança herda alguns direitos. A mãe adotiva tem licença de 4 meses e salário maternidade. Agora vai ter também estabilidade de 5 meses no emprego. O projeto aprovado no Senado garante a permanência no trabalho a qualquer um que fique com a guarda da criança. A proposta só depende da assinatura da presidente Dilma Rousseff para virar lei. O objetivo é proteger a criança. Quando a mãe, a genitora falece no parto ou logo após o parto, e ainda não completaram os 5 meses, os 150 dias que ela tem estabilidade, essa estabilidade é transferida para quem assume a guarda da criança. O presidente da Associação Comercial do Distrito Federal acha a iniciativa importante. Não vai mudar quase que nada na vida do empresário. Felizmente ou infelizmente, nós temos a obrigação de dar a nossa cota de contribuição e pagar tudo aquilo que o governo manda. Este advogado aponta uma falha na legislação nos casos em que o pai fica com a criança. Pelo projeto aprovado, ele terá estabilidade no emprego, mas não o afastamento de 120 dias. Hoje, a lei prevê apenas 5 dias de licença paternidade. Para um cliente que ficou viúvo, Paulo Henrique Vieira conseguiu na Justiça 4 meses longe do trabalho. Nós usamos como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o princípio da proteção à criança. A gente entende que deve prevalecer os princípios constitucionais, em detrimento da lei que prevê somente a mulher, a licença maternidade. Diante disso, a nossa humanidade de segurança foi deferida. Na Câmara, tramitam dois projetos de lei que concedem ao pai o direito à licença de 120 dias no caso de morte da mãe. Há uma incongruência da lei que omite em não falar do pai, que assume a função da mãe na ausência dela.